Será que não? Opa! O que que tem? Ele vai voar! Tanto que nem que ele voa, Ju! Não! Vai! Não! Voa? Não! Vamos ver ele aqui! Olha ele lá! Mostra o papai! Abaixa a mãozinha! Isso! Olha lá! Tira a mãozinha, Ju, para ele voar agora! Não! Eu não quero ver ele voar! Ele voa! Ele voa! Oro não viva, Ju! Ele voa logo! Ele voa logo! Oro que você quer fazer? Tchau, tchau!